Touro e morre durante o rodeio no Paraná. Protestos contra a nova embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém deixam pelo menos 55 mortos. O Conselho de Segurança da ONU, preocupado com a escalada da violência, marcou mais uma reunião de emergência. Morre aos 86 anos o cineasta Roberto Farias, diretor de assalto ao trem pagador e pra frente Brasil. Copa do Mundo. Tite convoca a seleção brasileira e não esconde o otimismo. O Brasil é um dos favoritos, sim. A média de idade dos atletas é de 28 anos. Seis jogadores estiveram na última Copa do Mundo. Tribunal aumenta a pena de guerreiro por doping e atacante peruano não irá à Copa da Rússia. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um delegado de 55 anos foi assassinado hoje dentro de casa durante uma tentativa de assalto em São Paulo. Ele trabalhava na Polícia Federal e trocou tiros com dois criminosos. O SBT acompanhou com exclusividade uma operação da Polícia Civil para localizar os restos mortais da jovem Matheusa Passarelli em uma favela do Rio de Janeiro. A estudante teria sido capturada e executada por criminosos. Especialistas em segurança pública consideraram correta a conduta da policial militar que atirou em um assaltante na porta de uma escola em Suzano, na Grande São Paulo. Mas criticaram a exposição dela no episódio. No Rio de Janeiro está sendo investigada a morte de um jovem em uma blitz do Exército no último sábado. É a primeira morte atribuída às Forças Armadas desde o início da intervenção federal na segurança pública no Rio, em fevereiro. Veja em instantes, após o fim das buscas por vítimas, comerciantes vizinhos ao prédio que desabou em São Paulo voltam a abrir as portas. Tite anunciou os 23 convocados para a Copa do Mundo na Rússia. E você vê que o dólar bateu um novo recorde, fechando no maior valor em dois anos. A gente volta já, já. Com o encerramento das buscas nos escombros do edifício que desabou no centro de São Paulo, a Prefeitura disse que vai agora começar a liberar os cinco prédios vizinhos que estão interditados. A Prefeitura disse também que irá manter o auxílio moradia às famílias vítimas do incêndio, além dos 12 meses já estipulados, até as famílias conseguirem uma moradia definitiva. Um peão morreu depois de ser pisoteado por um touro num rodeio em Maringá, no Paraná. Numa entrevista antes da competição, o rapaz disse que a fé era maior do que o medo de se ferir. A polícia do Amazonas não conseguiu até agora encontrar nenhum dos 35 presos que fugiram no sábado de uma das penitenciárias mais novas do estado. A diretoria da instituição foi afastada. O Ministério Público Federal denunciou uma empresária por trabalho escravo no Rio de Janeiro. Ela teria submetido uma das empregadas domésticas a condições degradantes de trabalho. A acusada chegou a manter a empregada trancada na área de serviço sem comer durante uma semana. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A inauguração da nova embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém foi marcada hoje pelo massacre de palestinos por soldados israelenses. 55 pessoas morreram, incluindo seis crianças e mais de 2.400 ficaram feridos no dia de maior mortalidade na região em quatro anos. A reportagem é de Yula Rocha. A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi internada para uma cirurgia nos rins. Três famílias diferentes participaram dos ataques suicidas que em 24 horas mataram mais de 30 pessoas na Indonésia. No último deles, cinco pessoas se explodiram em frente a uma delegacia. Veja a seguir a lista de convocados por Tite para a Copa do Mundo. Aulas de educação financeira nas escolas ensinam jovens a economizar e a organizar as contas. Não perca, é já, já. O juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos pediu licença do cargo depois de ser denunciado por violência doméstica. Roberto Caldas está sendo investigado por ameaçar e agredir a ex-mulher. A popularidade do presidente Michel Temer se manteve estável nos últimos meses. É o que mostra a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, divulgada hoje. O juiz Sérgio Moro condenou hoje 13 réus da 31ª fase da Operação Lava Jato, a chamada Operação Abismo. A Caixa Econômica Federal lançou hoje uma nova loteria, que é o Dia da Sorte. A aposta simples custará R$ 2,00 e os sorteios acontecerão três vezes por semana, às terças-feiras, quintas e também aos sábados. O técnico Tite convocou os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo na Rússia no mês que vem. E o anúncio dos nomes foi motivo de muita festa para os familiares e amigos dos jogadores convocados. O Tribunal Arbitral do Esporte ampliou a pena do peruano Paulo Guerreiro para 14 meses por doping. Com esta decisão, o jogador do Flamengo está fora da Copa do Mundo. Até 2020, todas as escolas do Brasil devem ensinar educação financeira. É um jeito dos mais jovens começarem a organizar as contas. Mas o melhor de tudo é que junto com os filhos, os pais também deverão aprender a administrar o dinheiro. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.